Inúmeras vezes nós fizemos reportagens especiais, matérias especiais, pessoas que procuraram já a nossa equipe e a TV para que nós pudéssemos mostrar a realidade que hoje essas pessoas vivem, precisando, claro, da sua ajuda. E hoje nós vamos mostrar mais um caso desse, uma pessoa que está necessitando da tua ajuda, que está em casa nos assistindo. Nesse momento você vai conhecer a história do Francisco de Assis, que há mais ou menos seis meses sofreu um acidente e hoje vive numa cadeira de rodas. Então você vai entrar aqui comigo na casa do Francisco. Quem procurou a nossa equipe foi o seu amigo Moisés. Você viu, Moisés, a realidade dele e sentiu necessidade que procurasse a nossa equipe para que a gente pudesse mostrar, para que as pessoas de casa possam se sensibilizar com o caso? Com certeza. Olha, a situação dele, né, seis meses atrás, quando ele sofreu acidente, era um rapaz que trabalhava, né, trabalhava, então, nesse período ele sofreu esse acidente. Ficou 17 dias, né, em coma. Então a questão dele hoje é uma necessidade muito grande. Então eu me senti comovido, né, com a situação dele, através de uma amiga, me informou ele. E eu vim até aqui. E esses dias, como você mesmo sabe, lhe procurando, a gente sabe do trabalho que vocês têm prestado, né, é muito difícil. Mas graças a Deus hoje aqui a gente conseguiu esse objetivo. A gente está aqui na casa do Francisco aqui, para pedir à população de pedreiras que ajude ele, porque ele precisa de uma cadeira de roda. Já estou aí tentando também conseguir marcar também, para ele fazer a fisioterapia, para que ele possa chegar a andar também, porque ele não anda. Ele aqui anda se arrastando pelo chão, né, ele se arrastando pelo chão, muitas vezes cai aqui também, dentro de casa. E a situação dele é muito difícil. Passar 17 dias em coma, e hoje estar aqui contando essa história, é motivo também dele estar agradecendo a Deus por isso. Mas a dificuldade é grande. A mãe dele e o padrasto dele são aposentados, mas vivem de aluguel, e a maioria deles tem o salário comprometido. E ele pede à população, encarecidamente, que ajude ele nesse caso. Aquelas pessoas também que quiser ajudar ele, com a cesta básica de alimento, a coisa financeira, que possa dirigir aqui a casa dele aqui. E também pode ligar também para mim, porque eu moro na Vila das Palmas, estou aqui, né, é uma distância, mas aquela questão, quando nós se preocupamos com os nossos amigos, o nosso próximo, não tem distância, né, para a gente medir distância. Então eu estou aqui, né, pedindo às pessoas que ajudem ele, porque a situação dele é muito crítica. Então quem quiser ajudar, pode me procurar também. Até aqui eu vou falar que meu telefone aqui, parcialmente compassado, né, aqui, para que as pessoas possam também me ligar, porque o que passar para mim ali na Vila das Palmeiras, eu vou estar trazendo aqui até ele também. Então o meu número é 982-38-8071. 982-38-8071. Então quem quiser ajudar, ajude ele, porque com certeza ele está precisando. Vivem de aluguel, é uma situação difícil, para quem trabalhar, você se encontrar da situação que o Francisco está se encontrando neste momento. Então eu só agradeço as pessoas que possam olhar para essa questão dele, que ele está passando, é muito difícil. você depender dos outros, principalmente ele aqui, que ele não tem quem toma conta dele, porque a mãe dele é idosa, o padrasto também dele é um senhor já de 80 e tantos anos, né, então fica muito difícil. 88 anos, né, como ele está confirmando aqui, é muito difícil a situação dele, como você vê aqui a questão da situação do Francisco. Então nesse momento, você que nos assiste, a gente vai conhecer o Francisco. saber como foi que aconteceu esse acidente, Francisco? Está com mais ou menos quantos meses? 6 meses, está dentro de 6 meses. Eu morava no Poção de Pedra, aí eu vim para a casa da minha mãe plantar um feijão, aí, no São Raimundo que nós morávamos, né, aí eu plantei o feijão lá, aí peguei uma moto, eu comprei uma moto velha, já velhinha, para cuidar, para vender o feijão verde, né, para assistir isso. Aí eu vim para o Poço de Cal, comprar um açúcar e um sal. Aí quando cheguei, no caminho, quando eu ia voltando, vinha um rapaz de um carro pequeno, aí eu vim de longe, ele vinha transando a pista, tomando para um lado e para o outro. Diga, ai meu Deus, tomara que esse carro não vá para a minha mão não. Quando eu disse assim, eu ia com 80. E o senhor estava de quê? De moto? Eu estava de moto. Aí quando eu disse assim, ele entrou na frente, né, aí já foi de cheio, eu não deu tempo para frear, já estava em cima demais, aí, eu me esqueço das coisas que eu vou dizer, é sério, desse corte que eu vi na cabeça, eu fiquei retardado, fiquei retardado também, eu falava até bem, mas aí minha voz fica cortando, não sei o que que faz, aí para isso nasceu o remédio. Então, seu Francisco, depois da batida, o senhor com certeza ficou desacordado? Passei 17 dias em coma, mirava para o Coroatá, porque aqui em Pedreira não deram jeito, em Pedreira em Torotão também não, aí lá em Coroatá cortaram a perna, aí pontearam. Antes de acontecer tudo isso, o senhor trabalhava direitinho? Trabalhava, eu, 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 fui garimpeiro, fui em Minas Gerais, fui quatro vezes em Minas Gerais, trabalhava, tudo ele trabalhando. Durante esse período, durante esse acontecido, que falaram que tiveram que apontar a sua perna, foi difícil? Foi difícil, foi muito difícil, quando eu me acordei, eu já estava só com um gotuca aqui, que eu passei a mão, cadê minha perna? Não, foi obrigado a cortar, não tinha mais jeito de me emendar. Acredita, seu Francisco, que o senhor nasceu de novo, também o senhor levou um corte muito profundo. Olha, rapaz, corte grande na cabeça aqui, ó, esse corte foi o que me deixou, me deixou ruim da cabeça, eu fiquei assim, meio abertado, não sei, nem conversar eu não sei não, senhora, eu sabe. Hoje o senhor é casado, eu sou solteiro? Eu sou separado da mulher minha, lá na porção de pedra, eu sou separado dela. Ela começou a beber, aí me abusava em casa, dizia que eu morava lá, porque eu não gostava dela, eu gostava, era da casa e do dinheiro dela. Aí eu inventei para ela, que vinha plantar um feijão aqui, que realmente eu plantei mesmo. Não cheguei nem a colher, pouco tempo da batida, tinha muito feijão maduro, não deu tempo para vender. E oi, senhor Francisco, como é que o senhor faz para, para se locomover, como é que o senhor faz para fazer suas coisas, o senhor vive aonde, na casa de quem? Eu vivo na casa da minha mãe aqui, senhora. Vivo na casa da minha mãe, aí, graças a Deus, ela que me acolheu, pois é o que eu mais necessário nesse tempo, né, que eu estou. Aí eu ando, é me arrastando aqui, olha, eu ando de jeito aqui, porque deu uma lesão no espinhaço, o médico falou para mim, que eu só ando com cinco anos. E isso se o senhor passar por fisioterapia? E se eu fizer a fisioterapia, ele falou isso. Se eu não fizer, eu não ando, não. Então o senhor anda se arrastando pelo chão? É, senhora, eu ando desse jeito, olha. Dói, seu Francisco? Dói, dói tudo. Dói aqui, o cotuco dói, dói aqui no espinhaço, aí eu ando assim, olha. A gente que eu ando, é desse jeito aqui. Seu Francisco, hoje o senhor acha que uma cadeira de rodas, o ajudaria a se locomover? Eu não sei. Mas é melhor para mim, não é assim? Para mim, sair dentro dessa casa um pouquinho, não é? Me sentar à vontade, ficar, andar a volta por aqui, por perto, por a casa do vizinho mesmo, né? Eu acharia que dava mais certo um pouco, né? Então, o senhor pede nesse momento para as pessoas que estão nos assistindo, que possa doar uma cadeira para o senhor, para lhe ajudar, a sair de dentro de casa, poder ver o mundo. A poder ver o mundo, porque o senhor mesmo não é próximo não, a gente vê, intocada dentro de um quarto, vai assim, aqui na sala, ou no banheiro, me arrastando. Pois é. Nunca aconteceu isso, eu sinto muito, viu? O pessoal veio assim, que eu sou meio desconhecido na pedreira. Aí o pessoal veio assim, e é um rapaz, o cabarré, só que... Eu estou vendo que o senhor tem uma cadeira de rodas, mas que ela não está servindo mais. Não está servindo mais, olha. Toda mole, pode reparar, toda mole velha. Foi o senhor Raimundo Branco que me deu ainda. Inclusive, o senhor até me relatou quando eu chego, que o senhor caiu da cadeira ontem. Eu caí, foi um otonte, eu caí dela, sim, senhora. Eu ia correndo assim, ela foi e guinou para frente, eu caí na sua alta ali. Então, nesse momento, o senhor está precisando urgentemente de uma cadeira de rodas. Sim, eu estou precisando, eu estou precisando, eu estou precisando mesmo. É porque eu estou precisando. Olha, eu não sou aposentado ainda, não sou não. Está recente, dentro de seis meses, não deu tempo, ninguém entendeu. Eu não fiz o ADPVAT, é brigado em Coroatá, que é lá onde cortaram a perna, para assinar o boletim, que a polícia lá que assina o boletim, né? Aqui não aceitaram, o Branco me disse isso. Então, você que está em casa, nos assistindo, esse é o seu Francisco, mais ou menos seis meses, sofreu esse acidente, teve que amputar a perna, e hoje, precisa da sua ajuda. Você que tem uma cadeira de rodas em casa, e que deseja fazer essa doação, é só procurar o seu Francisco, é só procurar o seu Moisés, essa pessoa de bom coração, que procurou a nossa equipe, ou também pode ligar, ou mandar mensagem para o nosso WhatsApp, da TV, que sua ajuda será bem-vinda. Obrigado.